A polícia militar encaminhou esta mulher de 44 anos até a delegacia no início da madrugada de quarta-feira. A ocorrência foi registrada na rua Luiz Pimentel, no Parque Industrial. Na residência dela, a PM apreendeu mais de 300 gramas de crack. O que chamou a atenção é que todo o entorpecente estava escondido dentro de uma panela elétrica de arroz que estava na cozinha da residência. A mulher estava em frente à casa quando foi abordada pela PM. Os policiais já tinham a informação de que ali funcionava um ponto de tráfico de drogas. A detida mora com um filho de 13 anos e disse desconhecer a procedência da droga. De quem era esse entorpecente que a polícia localizou na sua residência? Não sei, moça. Eu não vi. Eu vi na mão. Mas agora, quando ele... Mas por que você estava escondendo o entorpecente na panela elétrica de arroz lá na cozinha? Estava escondendo nada e muito menos em panela elétrica. Não é só para guardar droga, não, porque eu não sabia que tinha droga lá dentro. Eu não uso. Mora eu e meu menino. Não sei, moça. Eu nem sabia que tinha lá. A hora que eu cheguei em casa, eu estava no bar do meu sobrinho. Tinha três rapazes lá. Eu não sei. Conversei com eles um monte, falei... Mas a tua residência seria um ponto de tráfico? Não é ponto de tráfico lá, não. Eu trabalho. Lá em casa não é ponto de tráfico nenhum, de droga nenhuma. Eu não uso droga nenhuma. Tomo minha cerveja de vez em quando, mas não uso droga nenhuma, entendeu? Eu não sei dessa droga. Eu não sei. Eu não sei. De acordo com a polícia militar, o entorpecente fracionado pode render cerca de mil pedras de crack. Geralmente, cada porção é vendida por R$ 10. A mulher foi presa por tráfico de drogas e segue a disposição da justiça na delegacia de Umarama. Música